No Armazém Paraíba tem muito mais tecnologia pra você! LG C398 3 chips, acesso às redes sociais, só 6 vezes de R$ 58,00, sem entrada e sem juros nos cartões! Meu AN400 2 chips, Android 4.2, processador dual-core, câmera de 8 megapixels, só R$ 499 à vista! Nokia Lumia 520, Windows Phone, processador dual-core, 8 GB de memória, 6 vezes de R$ 99,90, sem entrada e sem juros nos cartões! Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar!